Buscando maneiras rápidas e fáceis de mudar o corpo muitas pessoas acabam correndo risco e procurando métodos que prometem acabar com a gordura localizada de uma forma fácil e prática e como a oferta acompanha a procura todo dia surge um novo produto milagroso que promete te emagrecer o problema é que a maioria desses produtos tem um efeito mínimo ou nenhum e traz junto com eles muitos danos colaterais entre eles tem um que fez muito sucesso nos anos 2000 e até hoje ainda está sendo usado, o Lipoestabil mas ele realmente funciona ou faz mal? bora ver aqui nesse vídeo mas antes, fala pessoal, eu sou o Adson e se for sua primeira vez por aqui já chega deixando o seu like para ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas Lipoestabil é o nome comercial da fosfatidil colina ela também já foi comercializada por outro nome fora do país como lipomel, lipodissolve e fatway é um composto derivado da soja que pode facilitar a eliminação de gordura localizada mas ele não foi feito para isso não para ser usado ali como uma opção estética essa substância era indicada para o tratamento da prevenção da embolia gordurosa uma condição grave que pequenos pedaços de gordura entope os nossos vasos sanguíneos podendo causar infartos, AVC e até uma embolia pulmonar por exemplo o Lipoestabil sumiu porque ele começou a fazer muito sucesso nas clínicas de estética e como não tinha estudos que realmente comprovavam a sua eficácia a Anvisa proibiu a venda, fabricação, importação, distribuição e manipulação dessa substância em todo o território nacional desde 2002 então hoje você só consegue encontrar esse produto de forma clandestina o que se torna um problema ainda maior já que não tem como saber e nem testar a procedência do produto que você está comprando pode ser qualquer coisa dentro dessa ampola e não tem muito com quem reclamar se você comprou de forma clandestina não tem muito o que fazer mesmo sendo um produto proibido eu fiz uma pesquisa rápida no Google e ainda dá pra encontrar pra comprar encontrei também uma clínica de estética que promete fazer as aplicações e prometem resultado eu não vou colocar o nome e nenhum vídeo pra não ter nenhum problema aqui nesse vídeo mas estão usando muito o nome LipoDissolve hoje em dia então muito cuidado só pra você ter uma ideia do risco em fazer essas aplicações eu vou ler uma matéria aqui de pessoas que fizeram uso e tiveram efeitos colaterais só pra você ver nós chegamos à clínica em dezembro de 2015 após uma amiga indicar o tratamento mas não tive lesão consegui emagrecer conforme a mulher que aplicou prometia mas em abril deste ano resolvi fazer o tratamento de novo pois a esteticista disse que havia trocado o produto pra que ele tivesse um resultado mais rápido após as aplicações feitas pela dona da clínica Caroline e Valda começaram a ter feridas onde a aplicação da enzima havia sido feito em 20 dias as lesões apareceram e começaram a ter secreção os efeitos começaram a aparecer procuramos a esteticista mas ela afirmava que era normal dizia pra fazermos com pressas e nos deu antibióticos mas o ferimento não sarava declarou Caroline depois de meses da aplicação as duas mulheres conheceram mais 19 pessoas que haviam feito o tratamento estético e também ficaram lesadas eu vou deixar o link dessa matéria completa aqui na descrição entre os principais efeitos colaterais do lipostabil nós temos dor inchaço inflamação e dormência no local aplicado nodos irregularidade na pele coceira enfim vários efeitos colaterais são muitos e como é uma substância nova que está entrando no seu corpo cada um vai ter uma reação diferente infelizmente hoje tanto remédio quanto aplicações para perder gordura estão trazendo mais danos colaterais do que resultados para as pessoas que tomam quando não é o dano financeiro que é o dano chato ali mas é o dano mais tranquilo são esses danos na pele nódulos essas coisas se você tem dificuldade em perder peso eu vou deixar aqui embaixo um link para você emagrecer de forma saudável e segura a melhor forma para você perder peso a mais confiável e a que realmente funciona é uma reeducação alimentar e o exercício tirando isso dificilmente alguma coisa vai funcionar se você faz ou conhece alguém que já fez o uso dessa substância comenta aqui embaixo como foi o resultado e se você gostou desse vídeo vai aparecer outro aqui do lado que também vai te ajudar muito